Oi gente, tudo bom? Meu nome é Roberta e hoje eu tô aqui pra mais um vídeo. Bom, esse vídeo, gente, vai ser a Roberta de coração aberto, que vem aqui conversar com vocês de vez em quando. Eu não sei ainda o que eu vou falar, eu não sei como vai, né, ir esse negócio. Mas, primeiramente, eu quero pedir pra vocês se inscreverem no canal e deixar o like no vídeo, porque eu preciso mais do que nunca. Então é sério, gente, por favor, deixa o like aí pra esse vídeo ir, pra várias pessoas. E que eu leve essa perspectiva de vida, porque esse momento não tá sendo fácil pra ninguém, está acontecendo corte em diversas empresas, em várias firmas. Então eu sei que alguém pode precisar ver esse vídeo, então encaminhe, dê like e comente, por favor. Gente, eu não sei o que falar, eu tô até com dor de barriga. Ó, vamos lá. É a primeira vez que eu fui mandada embora. E, como vocês já viram no título aqui, eu fui mandada embora, eu fui desligada da Riachuelo no dia de hoje, há mais ou menos uma hora atrás. Primeiramente, eu quero explicar pra vocês como isso veio até mim, se foi uma surpresa ou algo do tipo. E eu vou ser bem sincera com vocês, eu vou contar da minha história como pessoa e a minha trajetória dentro da Riachuelo. Quem me acompanha há algum tempo sabe que eu trabalhava na Melissa, a gerente da Riachuelo estava passando, se interessou por mim e me levou. Uma frase que minha antiga gerente da Melissa me disse, que faz todo sentido agora e talvez vocês consigam entender, ela virou pra mim e falou assim, Ô, Rô, por que você tá indo pra lá? E aí eu falei assim, ah, Cláudio, é porque lá eles têm projetos de carreira e várias outras coisas. E foi dando aquelas desculpinhas porque eu sentia que era a minha hora de ir pra Riachuelo, tanto é que eu fui e não me arrependo. E aí a resposta dela pra mim foi, você tá me falando que a Riachuelo tem plano de carreira, mas você sabe que o seu sonho não é crescer em nenhuma loja, é ter o seu próprio negócio, é viver a sua vida na internet, é fazer tudo que você já faz. E aí eu fiquei tipo, é, ela tá certa, mas mesmo assim eu sentia que era o meu momento de ir, eu fui e fui muito feliz. Aí vamos lá, na Riachuelo eu trabalhei um ano e sete meses, porque eu entrei em dezembro, dia 20, então eu trabalhei um ano e sete meses lá, foi uma experiência muito bacana pra mim, muito enriquecedora, eu conheci pessoas incríveis, eu tive experiências incríveis, eu fui pra matriz, gente, várias coisas maravilhosas que eu não me arrependo mesmo. E aí, até que chegou o momento de agora. Quem tá aqui frequente nas redes sociais, tanto aqui quanto no Instagram, já falei pra tu me seguir no Instagram? Menina, me segue no Instagram que eu preciso de te ir lá, e a gente fica pagarelando o dia inteiro, e agora mais ainda, porque eu estou livre, pra falar com vocês o máximo possível. Então me segue no Instagram que eu vou abrir até um inbox amanhã, quando esse vídeo já tiver sido assistido, eu vou abrir uma caixinha lá pra perguntas que não foram sanadas nesse vídeo. Então me segue lá no Instagram pra gente ficar cada vez mais juntinhas. E aí, eu comecei a me dedicar bastante aqui, que é o meu projeto, que é o meu sonho. E a Riachuelo, gente, é uma empresa muito grande e muito rica. Te dá várias oportunidades, é um ótimo salário e várias coisas muito boas, porém, você precisa viver muito aquilo, sabe? É algo assim, que você precisa decorar a loja, é muita orientação, é muita operação, é muito tudo. E de algum tempo pra cá, eu já sentia que eu não tava conseguindo dar o meu máximo nisso. Porque eu não sei se vocês já se dividiram em dois projetos na vida de vocês, ou em dois trabalhos, que os dois te exigissem muito. Então lá me exigia demais, exigia minha memória, exigia que eu pesquisasse em casa, que eu ficasse atenta e que eu ficasse o tempo todo respirando aquilo. Que de fato é o que a maioria das empresas pedem, né, gente? Porque você trabalha no seu tempo, ali nas suas oito horas por dia, mas você sempre precisa entregar um a mais. Porque o seu é o mínimo, então você precisa entregar um a mais. E eu já me senti há algum tempo em falha com esse a mais, sabe? Eu sempre fui responsável, trabalhando, fazendo minhas coisas tudo direitinho, mas eu não sentia que eu estava tendo esse a mais. E aí, na minha cabeça, eu já tinha meio que uma ideia fixa de que quando houvesse um corte, eu poderia ser um dos nomes. Não tenho problema nenhum com ninguém daquela loja, graças a Deus. Saí de cabeça erguida, abraçando todo mundo, rindo, muito feliz. E às vezes é até ruim eu falar dessa maneira, porque eu não quero parecer ingrata em momento nenhum. Eu sei o quanto a gente precisa de um emprego, eu sei o quanto ele me ajudou e o quanto é necessário um salário. Vários amigos meus passaram pelas mesmas situações hoje e ontem, e estão numa vibe completamente diferente da minha, até porque cada um sabe onde o seu calo aperta, cada um sabe da sua necessidade. Então, em momento nenhum eu quero estar Ah, estou feliz que fui demitida e estou aqui sorrindo. Não. É porque eu acredito muito no propósito de Deus, sabe? E eu acho que quando ele decide fazer uma coisa na sua vida, ele vai fazer. Aí você me pergunta, Ai, Rô, então você acha que você não vai trabalhar mais e que você vai viver do YouTube e é sucesso? Não, não é isso. Eu não acho isso. O que eu acho é que eu tenho algo pra aprender com isso. Seja pro bom ou seja pro ruim, isso vai me levar pra algum lugar. E eu preciso vivenciar isso, porque foi o que Deus quis, foi assim que aconteceu. Então hoje eu cheguei no meu trabalho e tive a triste notícia de que sete pessoas, seis ou sete pessoas, foram mandadas embora ontem. Pessoas que eu nem imaginava, pessoas que precisavam muito. E aí eu fiquei surpresa e já fiquei esperando talvez o meu momento. Aí hoje chegou, a minha supervisora me chamou pra sala da gerente. Como já tinha sido um monte de gente mandando embora, eu falei, é o meu momento. A minha gerente, ela é a Ariana. Minha antiga gerente, no caso. Ela é a Ariana. Ela é bem fechada, mas ela é uma pessoa muito transparente, sabe? Que você enxerga a verdade nela. E aí quando eu cheguei, ela já me falou assim, Rô, eu tenho uma notícia não muito boa. E aí eu falei, eu já imaginava. Aí ela falou assim, como assim, você sabe? E eu disse que não, que eu não sabia, mas disse as mesmas coisas que eu tô dizendo pra vocês. Que eu sabia que teria cote em algum momento, e que eu imaginava que eu seria um dos nomes. Agradeci ela, disse que eu era muito grata por tudo que ela fez por mim. Afinal, gente, ela acreditou muito em mim. Ela me viu na Melissa, me tirou de lá pra me dar um cargo de líder. E eu aprendi muito nesses dois anos como líder. Então eu sou extremamente grata por tudo que ela me ensinou, com meus supervisores. Thaís, se você tá vendo esse vídeo, Thaís, um beijo. Eu amo você, eu aprendi muito com você. Teve a Pathy, que era minha supervisora, recentemente. Que às vezes a gente nem teve muita troca, porém eu sei o quanto ela se esforçou, o quanto ela merece estar ali. Então, se vocês entraram nesse vídeo achando meu Deus, a Roberta vai meter o pau na Riachuelo. Erraram, eu não vou fazer isso, porque eu sou muito grata e essa não sou eu. Eu jamais virei aqui falar mal de alguma empresa, ou de qualquer lugar que foi tão importante pra mim. Então eu vim aqui encerrar esse ciclo com vocês, contar o que aconteceu, como eu estou me sentindo. Eu vou ser muito sincera, gente. Eu tô perdida ainda, não caiu a minha ficha. Eu tô aqui contando pra vocês, mas parece que amanhã eu vou acordar e vou trabalhar. Então, é muito surreal. Eu não sei, eu nunca fui mandando embora antes. Então é uma sensação nova pra mim. Eu tô descobrindo. E eu, gente, sou meio estranha. E eu gosto de sensação novas. Tipo, às vezes quando a gente experimenta dores que a gente nunca sentiu, eu fico, gente, meu Deus, tá doendo demais, mas que sensação estranha. Eu gosto de conhecer, sabe, as coisas. Enfim, em algum momento da vida eu teria que ser mandada embora. E aí o que ela me explicou foi que teve corte geral na empresa. Como eu falei pra vocês, foram oito pessoas mandadas embora até agora, né? Até eu, na minha empresa. Teve corte geral por conta da pandemia. É um problema que a gente tá passando pesadíssimo. Eu sei que eu estou em uma posição de privilégio, porque eu tenho o meu plano B, que eu tenho vocês, eu tenho meu marido, minha família. E eu sei que outras pessoas estão passando por uma fase mais complicada ainda. Mas eu queria dizer pra vocês que a oportunidade é o que a gente faz dela. Então não perca fé, sabe? A gente tem aí uma vida inteira. A vida é incrível. Tenta olhar pro lado bom, tenta animar a cabeça, tenta correr atrás. Leva o seu currículo, mostra o seu trabalho. Cara, provavelmente você tem algum talento, você não sabe fazer bolo, você não sabe... Cara, não desistam. Não é uma crise pra todo mundo, não vai ser fácil. E a gente tá aí, né? A vida tá aí, é pra ser vivida. Experiências ruins a gente vai passar sempre. E aí é isso que eu quero falar pra vocês. Eu estou bem, eu estou me sentindo em paz. Desde que eu saí de lá, eu juro por Deus, eu não chorei. Se me desse vontade de chorar, eu choraria. No maior barato. Mas eu senti paz, sabe? Eu senti meio que um ciclo estava se encerrando, que chegou o meu momento. E aí eu tô aí porque a vida... Tem vários projetos novos. Eu penso em abrir a minha própria loja. Então se você se identifica com o meu estilo, com a minha energia, vai ser isso a minha loja. É isso que eu quero passar pra vocês. Então já sigam lá no Instagram pra vocês ficarem por dentro de tudo. Eu quero agradecer todo mundo que sempre fica preocupado comigo. Que ficou desesperado quando eu falei lá no Insta que eu tinha sido mandada embora. E pessoas que estão aqui comigo desde a Melissa, que eu fiz a loucura de pedir a demissão. Então a gente tá aí, eu tô compartilhando a minha vida com vocês. Eu tô de coração aberto. E eu espero que esse vídeo tenha esclarecido a dúvida de vocês, que tenha sido importante em algum período ou qualquer coisa que vocês estão vivendo na vida de vocês. Porque de verdade, gente, nada acontece por acaso. Se é isso que você está vivendo, ou bem ou mal, é pro seu aprendizado, é pra lá na frente tudo fazer sentido. E eu acredito fielmente nessas coisas, sabe? Então eu tô em paz, com o coração tranquilo, entusiasmada pra fazer muitos vídeos pra vocês, pra ficar muito ativa na internet. Eu espero que vocês me apoiem nessa fase, que não vai ser tão fácil. Eu vou precisar muito do apoio de vocês. Então deem bastante like nos vídeos, comentem, compartilhem. E tudo que vocês puderem fazer por mim, que eu realmente sou grata demais por tudo que vocês sempre fizeram por mim. Quem tá aqui me acompanhando desde o início, desde aquela Roberta desempregada, que engravidou novinha, e aí depois ficou com o filho, aí arrumou o primeiro emprego, que foi a Melissa, que passou todo o amor que eu tive pela Melissa, que aí pediu demissão, que foi pra Riaxela, que compartilhou o máximo que pôde, e que agora está aqui, no momento desempregada, mas grata por tudo que eu aprendi, por todas as oportunidades que eu tive. E eu sei que vai dar tudo certo, porque Deus não falha, aí faz tudo no momento e na hora exata. É isso, eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu não sei se ficaram algumas dúvidas, mas como eu disse, eu vou deixar uma caixinha lá no Instagram, pra vocês mandarem as dúvidas, que eu não consegui sanar nesse vídeo pra vocês. E é isso, quem passou por essa situação recentemente, eu sinto muito, de verdade, em momento nenhum, eu quero passar isso como uma coisa boa, porque não é, nunca vai ser uma coisa boa ser mandada embora, mas eu quero que a gente tenha fé e esperança, que tudo tem um motivo, e tudo acontece por uma razão, tá bom? É isso, um beijo, e até a próxima. Várias próximas, porque agora eu vou estar muito aqui. Tchau!